Está aí o Francisco com sua roçadeira. Mudou muito a agricultura, né, Francisco? Com certeza, né? Tudo muda, tudo avança. Você está fazendo o que aí? Tudo dando uma manutenção aqui na roçadeira para voltar para trabalhar. Que legal. De primeira era com bisco, né? É, não funciona mais. Biscó, foice. É, demora muito. Nilton, o que você está achando dessa evolução de roçar com a roçadeira? É muito bom, né? Não machuca a coluna, né, Kika? Precisa ser mais descansado e aumentar mais o trabalho, né? Você consegue fazer mais serviços no dia. Tchau. 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 Logo aqui, né, Francisco? Tem muito aconselhado. Aí, ó. Prefeitura mostrando serviço. Obrigado a todos vocês. Que todos possam curtir, comentar, compartilhar, não é isso, Francisco? É isso aí. Muito obrigado. Gente, obrigado a vocês. Fica com Deus. Onde quer que vocês estejam. Nós estamos aqui em Itamaraju, Bahia. Deus abençoe, gente. Região próxima Porto Seguro, hein? Fica com Deus.